Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Galera, estou aqui novamente com o meu carrinho na oficina porque na sequência aí galera, do comutador lá que parou de funcionar e a bateria que eu troquei também o arranque que eu levei para verificar, mas estava bom agora eu descobri que o carro está com o gerador não está gerando, o alternador não está funcionando eu trouxe aqui, agora tem que esperar comprar a peça chegar a peça para colocar, instalar e fazer o carro funcionar então galera, vamos aguardar a chegada da peça chegando eu vou mostrar para vocês e concluir o vídeo aqui aí galera, chegou a peça aqui que estava faltando para colocar lá no gerador do carro lá no alternador agora eu vou lá na oficina colocar ela, levar a pá expor no alternador e instalar e colocar no carro ele vai começar a gerar a voltagem correta vai recarregar a bateria e vai acabar todos os problemas do carro que deu aí uma pane geral na elétrica como vocês viram no vídeo passado o comutador eu troquei tive que trocar a bateria o arranque ainda bem que não precisou fazer reparo que o arranque só foi por conta da bateria fraca ele não estava girando no carro eu levei no eletricista ele fez o teste, estava belezinha coloquei no carro, vocês viram no vídeo passado e a questão era que não está gerando o alternador não está gerando a energia suficiente para dar recarga na bateria por isso que o carro deu todo aquele problema galera, já fica atento aí olhei três partes do sistema elétrico ainda bem que agora eu confiei tudo a última parte foi essa chegando lá, depois de instalar em qualquer lugar eu vou fazer uma conclusão geral aí da parte do carro o que aconteceu o que foi que resolveu mesmo beleza? e se você está gostando do vídeo já não esquece aquele like os comentários compartilhe o vídeo se não for inscrito, se inscreva no canal deixa eu levar essa peça para resolver esse problema logo que eu não aguento ficar sem o meu carrinho velho meu lexé aí galera, cheguei aqui na piscina a peça aqui que eu já mostrei na verdade eu falei não mostrei ainda eu falei que chegou é esta aqui ela fica dentro do alternador agora vamos substituir o eletricista vai substituir vai colocar vai instalar ali está ali embaixo e vamos ver gerar aí a voltagem correta para recarregar a bateria está aqui a bateria nova que eu já fiz o vídeo que vocês já viram aí e o carrinho voltar a funcionar novamente aí galera o eletricista já montou ali o alternador agora ele só está tensionando a correia e vamos ver qual a voltagem que vai dar ali na bateria dando 12,5 13 já está top o regulador diz que é 14 já está aqui tudo montadinho agora só a parte ali de tensionar a correia será que vai dar certo agora? acho que vai aí galera liguei o carro e agora o voltinho está aí 13,45 top o carro está gerando novamente corrigiu aquele defeito e é isso aí o problema corrigido arranque não precisou escovinha do alternador e com o mutador de partida então galera foi isso aí o vídeo consegui concluir aqui a parte elétrica do carro que começou a dar o defeito aqui por dentro ali por fora a gente vai como o carro é um sistema muito longo interligado a elétrica dele então a gente vai começando a ver vai começando a aparecer ainda bem que não queimou nada sério não queimou módulo não queimou chicote não deu um estrago maior galera eu achei que o arranque estava danificado porque não estava dando partida mas foi a bateria que estava fraca eu também já coloquei no outro vídeo e depois que eu vi que a bateria ali que eu falei com vocês no vídeo passado a bateria estava verde o indicador verde porém estava sem carga nenhuma tinha que comprar a bateria nova e depois disso eu levei na elétrica o cara fez um check up geral passou o aparelho viu o carro não estava gerando foi uma que também que eu não consegui identificar aqui comigo com o meu voltímetro o carro não estava gerando nada aí ele teve que retirar o alternador que eu mostrei para vocês o regulador de voltagem estava com a escovinha bem gasta foi o que eu mostrei para vocês agora aí fez a troca montou aqui já instalou apertou a correia e o carro agora de boa parte elétrica 100% tranquilinho então galera eu agradeço a vocês pelo like nos outros vídeos pelos comentários ok se estiver chegando no canal aqui agora se não for inscrito se inscreva aí para ajudar a gente para apoiar o canal e eu vou ficando por aqui e eu espero vocês até o próximo vídeo né agora muito contente com a rim funcionando de novo então tchau 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 tchau